Muito boa noite a todos nesse dia 16 de junho de 2022. Observe, senhoras e senhores, passando aqui na rua Luiz Marais, a procissão em homenagem ao dia de Corpus Christi. Belíssima procissão, foi iniciada lá na igreja Nossa Senhora de Fátima e agora o povo está retornando à mesa. Por mais, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana, por mais uma procissão sensacional aqui no bairro de Alvaroene. Fortaleza, Ceará, Brasil, América do Sul, planeta Terra, Via Lacta, Sistema Salário, Universo. Valeu Jesus! E aí E aí E aí